Item 14, processo 48500-0036-77-2931. Petição interposta pela SEB Distribuição SA em face do despacho nº 227-2012, que manteve na íntegra o alto de inflação nº 63-2011, lavado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF, referente ao envio, intempestivamente, do balancete mensal padronizado BMP, referente ao mês de março de 2009. Relator e diretor Edivaldo Alves Santana. Sr. Diretor, esse processo é um caso bem simples, que poderia ser objeto de uma decisão monocrática, mas preferiria trazer aqui para a pauta, fazer um resumo do relatório e voto. É um alto de inflação lavrado pela SFF, pelo fato de a SEB ter apresentado de forma intempestiva o BMP. A multa aplicada foi uma multa de R$ 75.607, e a empresa recorreu dessa multa, com algumas novas alegações, mas principalmente o caso anterior, que atrasou porque entendia que um despacho da SFF permitia que atrasasse esses meses, etc., etc., coisa que já aconteceu em outros casos que nós não acatamos. Portanto, não teve qualquer fato novo. O fato, a empresa chama de petição, na realidade, o que seria um recurso administrativo apresentado fora de época, porque a decisão em última instância já deveria ter sido tomada pela diretoria. Portanto, a decisão aqui é de não acatar, exatamente por já estar esgotada as instâncias administrativas. Não sei se a Procuradoria quer se manifestar. Já. Ah, já, desculpe. Passo direto, então, para o dispositivo. Diante do exposto do que conta do processo 48.536.77.2931, voto por não conhecer da petição interposta pela SEB, SEBD, em fato do despacho 227 de 2012, por estar exaurida a análise da questão na esfera administrativa, conforme inciso 4 do artigo 63 da lei 9784 de 99. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com 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 o relator. Dito que, por não conhecer da petição interposta pela SEB, distribuição em fato do despacho anel 227 de 24 de 2012, está exaurida a análise da questão na esfera administrativa, conforme o inciso 4 do artigo 63 da lei 9784 de 99.